Só dá a cruz para quem pode carregar. O fardo que nós estamos carregando hoje é porque a gente tem o poder, a força, que a gente é só nossa missão. Pô, às vezes eu me pergunto, porra, eu tenho 34 anos, sou já um homem, sou louco para ser pai, amo criança e pergunto, porra, por que eu ainda não consegui ser pai? Por que eu ainda não consegui uma mulher que me amasse, uma mulher que de repente não é culpa de ninguém? É porque cada um tem o seu filme para carregar, sua película, tem a sua trajetória. Então, eu hoje, com a experiência de vida que eu tenho, nada tira da minha cabeça que a minha missão nesse momento é realmente estar com a minha família, cuidar do meu pai, da minha mãe, perdão, da minha irmã, da minha família, apesar de ser pícola, peró, essa é a minha missão. Então, eu não pergunto para mim, ah, por que, Júnior? Não, simplesmente eu agradeço por tudo. Eu sou muito grado por tudo isso, muito agradecido por tudo isso. Você tem uma bambina como a Sofia. Amor? Eu juro, vedi? Viste? Sim, amor, eu venho. Vedi? Me dá 10 minutos para terminar a live, e você? Vedi? Ok. 5 minutos, então. Vá bem? 3 vezes, 10 minutos. Ok, a última, 5 minutos, ok? Ok, viste? Digo uma coisa para vocês. Apesar de tudo que eu passei na vida, que a Dayane passou na vida, hoje a gente só pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por tudo, porque a gente é abençoado. E eu sou grato por tudo isso. Agradeço a vocês de coração por tudo. Nunca imaginei na minha vida, nunca imaginei na minha vida, que eu estaria hoje conversando com vocês. Um amigo meu passando um embriaco. Irmão, você está bem, né? Sim, ok. Vai tranquilo. Cuida até da Riva. Então, assim, sou grato a Deus, a vida, ao nosso Criador. Grato a todos os meus seguidores, aos fãs da minha irmã, às pessoas que me amam. E mesmo aqueles que não me amam, eu desejo o melhor a todos eles. Quero dizer a vocês que aonde eu e a minha irmã chegamos, ninguém nos presenteou em nada, a não ser o presente de vocês, que é o amor, o carinho. E realmente, agora, eu nunca vi tanto vinho na minha vida. Nunca vi tanto vinho. E eu ainda estava dizendo, meu Deus do céu, nunca vi tanto vinho na minha vida. Como é que eu vou tomar isso? Vai um ano para tomar esse vinho tudo. Mas a gente vai dar conta, relaxa. A gente vai tomar. Eu posso dizer que, apesar de tudo nessa vida, não só a gente, mas vocês também são pessoas especiais, pessoas merecidas. E eu só tenho a agradecer. Simplesmente, só tenho a agradecer e pedir desculpa se eu fiz alguma coisa de mal a vocês, se eu não respondo, ou de repente se eu sou cativo, me desculpa, me despiate. desculpa, mas esse é o meu trabalho, esse é o meu trabalho. Daiane é uma modelo e eu penso uma coisa que é melhor para nós. Mas Daiane tem sua personalidade, Daiane é livre para fazer o que você quer. Eu sou apenas seu irmão, seu fratello. E eu falo a Daiane, digo a ela o que eu penso. E ela faz o que ela quiser, o que ela quer. Somos seres humanos, erramos, exatamente. ninguém é perfeito, graças a Deus, que somos pessoas imperfeitas, porque assim a gente pode aprender com o nosso erro e assim a gente cresce na vida com nossos erros. Mas eu digo uma coisa a todo mundo, se nós, se nós, falo eu e a minha irmã, chegamos até onde nós chegamos. Lógico, tem a parcela, a parte que agora existe o fãs, que aí é chegado depois, porque nos conheceram depois, que chegamos na mídia e tal, mas ninguém realmente sabe o que eu e a minha irmã passamos desde o início. Para nós, meu, eu te juro por Deus, para nós, chegar onde nós chegamos e estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje, meu, nunca, nem nos melhores sonhos da minha vida, eu imaginei que tudo isso estaria acontecendo. Nunca. Se eu na sobrinha te amando na sobrinha italiana, te chamando de tio Giulio, tchau, tio Giulio, tio Giulio, tio Giulio, é tutto giorno, tio Giulio, tio Giulio, tio Giulio, tio Giulio. Meu, nunca imaginei na vida que isso um dia podia acontecer. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo, as pessoas que realmente me amam, que me amam a minha irmã, que ama a nossa família, que ama meu pai, que ama nosso Lucas, que hoje não está mais entre os humanos, mas está nos espíritos. só tenho a agradecer, realmente, a minha vida, se eu tivesse que começar hoje do zero, para mim, seria simplesmente um presente de Deus, ter que começar tudo de novo, porque era ter mais uma oportunidade de vida. Então, eu agradeço a todo mundo de coração, eu peço a todos vocês que amem o próximo, ajude o próximo, faça o bem ao próximo. Se tu não pode ajudar com dinheiro, paga um almoço para essa pessoa, faz o bem ao próximo, porque a coisa mais importante da vida realmente é isso, é tu poder tipo, e eu tenho amigos, não só amigos, eu tenho família hoje no Chile, na Itália, no Brasil, na Argentina, gente do Peru, praticamente todos os lugares que eu passei, eu fiz amizades para a vida inteira, onde que o dinheiro não comprava essa amizade, a gente se conheceu do nada. Vado via, vado, vado, cinco minutos e vado. Como é? Ok. Ok, ragazzi, beijo a todo mundo. Bisogna adesso fare la vordezio, ok. Bubi, arrivo! Nós tínhamos uma cabana em Siem, vai bem, né? Amo a todo mundo, beijo a todo mundo, e é isso daí, a vida é isso daí. Estamos num lugar onde que ninguém sabe o realmente que vai acontecer, mas não custa fazer o bem ao próximo. Então, nesse ano novo que vem agora, é isso aí, giúlio, aspetta que... aspetta, um momento, um momento, um momento, um momento, aspetta, Não sei, mas eu estava acabando agora, mano. Eu não sei, mas eu não estou rompendo a minha casa. Oi, amor, oi. Estou eu com ela. Tá, tá, relaxa, tudo certo. Fica tranquila. Broma, é um porco dia. Dino, não perca a minha casa. Dino, tudo bem? Não, 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 não. Ok, beleza, beijo. Ok. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, nesse momento, eu peço a todos vocês. Desculpa. Eu estava falando com minha irmã. Que esse mundo, aquele próximo ano, se todo mundo puder fazer, o bem ao próximo. Seja a mínima coisa que for, o bem ao próximo. Seja a quem for, a sua empregada, ao seu motorista, a pessoa que está na rua sem onde dormir, a pessoa que não tem onde comer. Meus votos, a todos, é exatamente isso. Faça o bem ao próximo. Nada mais. Faça o bem ao próximo. Se tu vai dar 10 reais para essa pessoa, ela vai pegar esses 10 reais e vai encher a cara, bebe. Não importa você. Importante o que você fez de coração. Então, esse é os meus votos para 2022. Faça bem ao próximo. Agradeça a Deus a tudo. e vai dar tudo certo. Amo vocês. Preciso cuidar da minha sobrinha porque a minha irmã já está me escaçando. Beijo, 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 beijo. Feliz 2022. Estamos juntos. Fiquem com Deus e... Tamo junto!